Nessa fase da igreja, nessas dificuldades, estou chamando gente para investir mil reais, quinhentos reais, duzentos, cem reais, cinquenta reais. O importante é você participar, não deixar de participar e semear na obra de Deus. É muito importante. Mesmo que alguém critique, alguém tente atrapalhar, olha para Deus, não olha para o homem. Olha para Deus, para a palavra de Deus. Essa é a oferta que dele receberia, esse dele é do povo. Ouro, prata e bronze. A de ouro é trezentos reais, a de prata duzentos e a de bronze cem reais. A igreja está com muita luta para permanecer no ar, muitas lutas mesmo, está muito difícil. Mas nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima. E se você perguntar, a luta é porque o coronavírus, a epidemia, está atingindo o povo da igreja? Não, não está atingindo, não. Não está atingindo, não. É o povo da igreja, não. A luta é por causa dos decretos, por causa da política, enfim, das determinações das autoridades. Nós temos que acatá-las, mesmo não concordando com elas, nós temos que acatá-las. Porque a igreja tem curado muita gente, no nome de Jesus. Deus tem operado maravilhas na vida de todos, tá? E a igreja é o último refúgio do povo. Mas nós temos que acatar, temos que obedecer as leis, acatar as autoridades, né? E ir em frente. É claro que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Nós não vamos parar de pregar o evangelho ainda que haja ameaças, como tenha havido, de alguns governadores, de algumas autoridades. Até quem não é autoridade tem ameaçado. É. Um ex-governador lá do Ceará tem falado besteira, ameaçado. De jeito nenhum é nada. Um pastor que foi recalcitrante, foi conduzido à delegacia, no primeiro momento ele foi orientado, que ele não tem o direito de confrontar a lei, seja a pretexto que for, porque a lei está garantida. Aí fica fazendo intriga, que eu sou contra o pastor. Ora, eu sou a favor da vida. E a maioria esmagadora dos pastores está entendendo isso, os padres estão entendendo isso. Podem fazer o culto virtual, podem fazer a sua oração, que é muito importante numa hora como essa, expressar nosso pedido a Deus, nossa súplica a Deus, mas reunir pessoas significa matá-las. E isso está proibido pela lei, seja para quem for. Pode ser político, fazer comício, pode ser picareta, fazer carreata, pode ser burguês, fazer festa. Para quem quer que seja, está proibido. E o judiciário tem garantido essas coisas com muitas contas. Parece que fica na mente do sujeito que ele é autoridade. Ele não é autoridade, não. Ele já foi governador, ele não é nada, não. Ele está desempregado, na verdade, mesmo. E fica ameaçando pastores. Mas nós vamos em frente, tá? Em breve estarei anunciando uma mega concentração aqui no Brasil. Uma mega concentração. Uma reunião extraordinária.